e aí e agora vamos começar mais um vídeo aqui no canal fala isso fala gabriel tudo bem com vídeo de hoje, mano. Gente, a rapaziada, você não tem noção do que vai rolar no vídeo hoje. É uma troagem, é uma troagem, é uma troagem, não deixa eu falar. Eu quero ver a cara das pequenininhas, entendeu? Vai ser bom, vai ser bom. Fiquei ligado, já vamos fazer a abertura e vamos começar? Vamos embora. Bora. 1, 2, 3, Fala galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escriber, eu sou o Vinícius Escriber e sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escriber. Começando mais um vídeo pra vocês e hoje é dia de trolar as nossas irmãezinhas. Como é que vai funcionar, Vinícius? Seguinte, galera. Explica pra gente. Hoje a gente tem o primeiro dia de gravação da Jamile, que é a nova entregante da Escriber Produções. Olha a integrante de novo, por favor. Pode botar em pete branco isso pra ver que ele tá errando tudo. Vamos lá, 1, 2, 3. Seguinte, hoje é o primeiro dia de gravação da Jamile, que é a nova integrante da Escriber Produções e o que vai acontecer? Ela já vai chegar trolando as irmãezinhas. Por quê, mano? Seguinte, a gente vai combinar com ela tudo, daqui a pouco ela tá chegando aí. E a gente vai combinar com ela de fingir que ela não gosta da Sofia e da Mari, mano. Ela finge que não gosta, vai tratar elas mal logo no primeiro dia. Pra aí o quê? Já causar uma má impressão ali no grupo? Um impacto, causar um... Um impacto ali, entendeu? Uma tretazinha. Uma tretazinha assim, logo no primeiro dia, pra dar de cara assim e já começar a treta, entendeu? Mano, eu tô muito animado pra essa trollagem. A gente vai esperar a Jamile chegar pra gente combinar com ela, pra ver como é que vai ser essa trollagenzinha, esse... Ah, não gosta de você, você não gosta de mim, vamos brigar, vamos com todo mundo. Então, olha, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, lembrando vocês que é vídeo novo todo dia, às 4 horas da tarde. Corre pra assistir todos os vídeos. Se você ainda não assistiu, um crush pra nossas irmãs. Corre aqui pra assistir todos os episódios. Tá aqui embaixo, tem um episódio completo pra vocês. E é isso, rapaziada. Vamos esperar a Jamile chegar e vamos começar essa trollagem. Bora? Bora, bêcha. É o seguinte, Jamile, já chegou já. Fala, Jamile. Bom dia, tudo bom? E aí? Já vamos começar explicando o que vai rolar antes de entrar na casa, entendeu? É o seguinte, as gêmeas já estão ali já, já estão na casa, as gêmeas. E hoje você vai chegar já troando elas, entendeu? Eu posso meter o louco? Não, é pra meter o louco. O que vai acontecer? Hoje a gente vai trollar elas, você fingindo que não gosta delas, entendeu? O que tem que rolar? É, vamos falar alguma coisa, criar alguma situação, pra você já começar metendo o louco nelas, falando Caca, não gostei de vocês, não quero gravar, eu vou embora, não sei o quê, e começar a meter o louco nelas, falar que elas são chatas, entendeu? Pode falar que se não gostou, foi com a cara delas, que elas são chatas, que elas são insuportáveis, enfim. O lance é deixar elas tristes e não com a sua cara no primeiro dia, entendeu? Ai, entendi. É pra elas não gostarem de mim. Já começar aqui na trollagem, entendeu? Começar logo no seu primeiro dia aqui na casa já com trollagem, porque você começar a entrar na vibe da trollagem da casa, entendeu? Tá bom. Porque esse é o lance. Então, ó, vamos lá na sala, vamos entrar aí o Gabriel primeiro, a gente posiciona a câmera, chama as lindas pra sala, aí eu venho aqui pra fora, busco a Jamile, vamos pra sala, a gente me apresenta a vocês e já começa a trollagem. Sabe o que que eu acho? Fala. Acho que você já tem que chegar, tipo assim, nem cumprimentando elas, você chega e me cumprimenta, tipo, olha pra elas assim, e passa direto, tá ligado? Eu acho que tem que ser assim. Já começar, sim, gostei. Pra já começar, mano, elas não é, mano, porque você não me cumprimentou, tá ligado? E começar a rixazinha, cara. Eita, eu acho que vai dar bom, mano. Eu acho que vai dar bom, rapaziada, é o seguinte, ó, a Jamile, ela é o integrante das futebolsões, e ela tá com um canal novinho em fora, e você pode se inscrever no canal dela, no primeiro link da descrição tá o canal dela, que vai ter muito vídeo com a gente, não é? Sim. Então, ó, e já saiu o primeiro vídeo lá, então corre pra assistir. E, mano, vamos logo pra essa trollagem, que eu tô muito animado, pra ver as pequenininhas boladas, e sem entender nada, porque ela tá tratando mal as gêmeas. Vamos ver, vamos ver. Galera, é o seguinte, já posicionei a câmera ali em cima, eu vou chamar as gêmeas agora, o Vinícius tá lá fora com a Jamile, e eles vão entrar daqui a pouco. Mas antes, eu vou chamar as gêmeas pra gente trocar uma ideia, e explicar que tá chegando uma pessoa nova. Calma aí, calma aí, gente. Gêmeas, 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 vem cá, fecha a porta aí. Fala com você, já pediu antes de a gente começar a gravação de hoje? Vai que eu quero? Então é o seguinte, a gente tem... Tem uma pessoa nova, de não gravar com a gente. Hoje é, o Vinícius comentou que ia ter coisa nova na rua. Ele falou que ia ser outra pessoa nova? Então, aí é o seguinte, vai ter uma pessoa nova que vai estar gravando pra gente, e ela tá chegando daqui a pouco, o Vinícius foi buscar ela lá, Então, tipo, quando ela chegar, cumprimentem ela e tal, beleza? Tipo, conversem com ela, brinquem, fica tranquilo, tá bom? Porque ela é super legal, tá doidinha pra conhecer vocês, então, tratem bem ela, beleza? Só esperar eles chegarem, daqui a pouco eles estão aí. Acho que eu vim buscar ela lá na portaria. Aí, daqui a pouco eles estão aí. Beleza? Aí eles aí, ó. Só falar. Só falar. Alô, alô, gente. A gente tava falando de vocês agora. Essa aqui é a Jamile. Oi, oi. Ela é a... E aí, tudo bem? Ela é a Antigaia das Produções. Beleza. E o seguinte, isso aí vai ser muito junto. Entendeu o legal? É... Aí, se liga. Aí, ela vai gravar agora pra gente direto. Então, tipo, já... Já conheci ela, já? Já, já. Eu vi ela no Instagram. Ah, ah. Entendeu? Aí, o que foi que aconteceu com essa cara? Não pode nem falar. Sei lá. Você ia se cumprimentar, alguma coisa? Cumprimenta isso, porque ela passou reto. É. Como assim, passou reto? Eu passei reto? Não, ela foi bem que falou comigo. Mas ela não tinha falado com vocês antes, não? E... E... Tá, galera. Ó, é o seguinte. Vamos agir as coisas que a gente tem muito vídeo hoje pra gravar. Então, vocês querem gravar o desafio e eu nunca, né? Isso. A gente começou a fazer alguma coisa junto com a Jaclyn também. Algum desafio. É o desafio, né? Beleza. Aí, você quer participar do vídeo com a Gênesis e tal? Pode ser. Pode ser? Participe. Então, beleza. Aí, tipo, grava o primeiro delas. Não sei se você entendeu. A gente vai gravar o meu irmão no carro delas e... O desafio, pode ser? Aí, a gente grava esses dois por dela. Ih, mas o desafio acha um plano que eu acho melhor, não? Não. Mas, tipo, vai ser só uma verdade desafio. É tranquilo, é tranquilo. É o desafio de boa. Mas você não quer gravar por causa do verdade desafio ou por causa delas? Não, por causa do verdade desafio. Você grava? Porque, tipo assim, você grava esse vídeo. Mas se a gente gravasse... É normal, mas se a gente gravasse pro nosso, você gravaria? Eu gravaria. Gravaria? Então, o problema não é com o vídeo, é com elas. Eu quero, você entendeu, gente? Sim. Não entendi, gente. Você tá parecendo gritar, querendo que você afastasse, porque você nem conhece a gente. Eu não fico à cara de vocês, eu não vou falar deles. Eu sou direta e real, né? Eu não fico à cara de vocês e eu não falo aqui mais. Nossa. A gente não vai fazer nada? Vou fazer o quê? Tchau. Bom. Nossa, velhinha que eu gosto do menino agora, eu não vou ter. Não, mas também vocês. Vocês chegaram tratando mal a ela, ficando de risadinha. Não. Mas aí, que eu ia tratando mal. A Jabil, a Jabil chegou aqui, se esforçaram aí, da cara. Tá parando que tá falando mal a gente. A Sofia ficou baixo com ela, não é eu que eu passou reto. Vocês que trataram mal a ela. Vocês ficam conversando entre vocês, segredinho. Claro que não, gente. E ela que morre, morre. É, tá vindo conversar com vocês, segredinho a atenção com ela. Eu não tô falando com vocês. Tava falando com a minha galera porque, tipo, fraco ela passou reto. Não passou nada, cara. Ela falou com vocês. Tudo culpa de vocês, cara. Vocês ficam tratando mal ela. Tá vendo? O que que foi? Nada. Tá vendo? Não tá vindo. Vocês são corredo de óculos. Não, cara. Vocês que trataram mal ela. Fale isso. Vocês estão dando mal. Chama ela de novo, cara. Eu vou conversar aqui. Quando eu chegar, pegue desculpa pra ela, por favor. Eu tô passando reto. Não pegue mais pra ela. Vocês estão tratando mal a ela, cara. Pede desculpa quando ela chegar. Ela já me conta. Oxe. Vocês vão ter que pedir desculpa, cara. Senão não vai dar. Ela vem aqui toda animada gravar pra vocês. Vocês falam assim com ela. Eu não escuto aqui que ela falou agora, não? O quê? Não, ela falou com o que ele ia gravar. Você tá surda ou não escuta? Ela falou com o que ele ia gravar. Você tá surda ou não escuta? Eu escutei muito bem. Então por que você tá falando isso? Porque eu acho que vocês vão estar... Você não tá perguntando que a galera falou que não deu o quercete? Olha, seguiu. Eu trouxe ela pra vocês fazerem as páginas, entendeu? Já me ligaram e elas vão te tratar bem agora. Eu não queria que ninguém era ela. Gente, transculpa pra essa gente, por favor. Vocês foram super debochadas. É, eu tô me achando. Fala comigo, eu cheguei aqui. Eu fui falar com você, você passou certo, cara. Eu cheguei aqui. Olha algumas pessoas na internet que eu tô julgando. Não sei nem conversar, não, olha só. Conversar nessa madera. Eu fojo muito de vocês, mas eu vou pedir pra minha mãe que eu vou... Não, não precisa ir morrer. Ela fez nada, eu não pedi desculpa. Pera desculpa pra ela, por favor. Eu não fiz nada, eu não pedi desculpa pra ninguém. Não foi. Desincomodado de você retirar. Cara, assim não vai dar, mano. É. Cara, a Jamila veio aqui, tipo, toda feliz pra gravar com a gente. Ela tratou a gente, mas você tá surdo. Você tá tratando as mal? Não. Não. Eu, não foi o que eu vi. Eu não vi. Ó, agora você tá me tratando as mal. Tá vendo? Se você gostar dessa piaça, não vai ficar legal. Não. Ai, eu já falei, meu idiota. Não. Ih, negocinha ela. É, agora elas estão nervosas. Entendeu? Assim não dá. Tá vendo? Se o senhor é mais tranquilo do que a Mari. Eu também acho. Cara, eu acho o seguinte. Vamos ficar, Mara, a gente gravar um vídeo. Você viu? E vocês ficaram empolados desse jeito. Caraca, eu não. Gabriel é um falso também. Eu achei que vocês, eu pedi desculpa. Chama a Mari lá. Cadê a Mari? Vamos lá, chama a Mari. Vamos lá, vamos lá. Ô, Mari. 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 É troagem. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Vocês não falaram comigo antes dele. Vocês não falaram com a Janine. Cadê? Vem cá. Pode ir. A Mari tá bolada. Só porque... Eu tô mais bolada com o Gabriel, velho. Só porque a Janine já chegou outro lado de vocês. Vocês estão... Vão ficar boladinhas agora? Antes de a gente encontrar você, né? A gente já combinou tudo com a Janine. Pra eu tratar vocês de mal e a gente fingir que vocês estavam tratando mal a ela. Eu jurava que vocês iam pedir desculpa, cara. Mas a Janine chega... Desculpa. Eu não falando nada a ele. Pô, vocês tassaram mal a eu também entendi. Mas é isso, ó. Ó, já começou com o trollagem, né Janine? Vai, 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 vai. Pode ir, bate aí. Já começou trolando essas pequenininhas aqui, né? Porque elas merecem ser trollagem. É, quando trollagem... Não, você estava aí, então. Não, eu não sei o que você está aí, cara, não. Eu e o Vinícius, a gente ri da trollagem. Então, se você trollar a gente, a gente já vai sacar. Já vai saber. Coitado, já vai saber. Coitado, agora eu pego a menina que trouxe a vocês. Só quero ver, mano. Ficou muito boa essa trollagem. Ó, a Mara me deu travesseirada, cara. Gente, tadinha. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Aí eu falo, assim, eu tô aqui, acabou. Aí eu me sinto, eu me irritei. Aí, meu amigo. A Jamília foi cumprimentar ela, meu céu. Foi cumprimentar, cara. A Jamília já chegou, eu andei, tchau. Adiós, adiós, adiós. Então, ó, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, levando vocês que a gente vive todos os dias. Faz maratona, irmãos, inscribem. Ó, se inscreve no canal da Jamília. Começou agora, ó, no YouTube. Então, ó, quero ver todo mundo se inscrevendo lá. Já tem vídeo com a gente. Se inscreve no canal das irmãs de Cariana pra ela bater logo. 150 mil inscritos. Entendeu? Ah, quando chega na paquinha, daqui a pouco tá chegando na paquinha. E é isso. Se você não assistiu, On Crush pra vocês irmãezinhas. Corre lá pra assistir. E é isso. Beijo pra todo mundo. Tamo junto. Beijo. Até mais no próximo vídeo, galera. Pra vocês irmãs do Esquivel, as quatro horas. Valeu, falou, tchau, fui.